Olá, meus amores! Aqui mais uma vez é a Tieta Meires e nós vamos dar início à nossa correção da nossa última aula sobre conjunção, tá certo? Pegue o seu livro, página 18 e página 19 e vamos iniciar a correção, tá bom? Página 18, primeira questão. Releia esta frase. A aclaridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Observe as orações que formam essa frase. A primeira oração. A aclaridade nunca terminava. A segunda oração. Ninguém podia descansar direito. Letra A. Que palavra une essas duas orações? Hum? Olha a frase lá, tem uma palavra destacada. Qual é? A palavrinha E, tá bom? A palavra E. Letra B. Que sentido essa palavra estabelece entre as orações? Lembra que eu falei que as palavras dão sentido e que existem três tipos de conjunções? Aditivas, adversativas e condicionais. Esse E dá uma ideia do quê? Ele já fazia uma coisa e fez mais uma coisa. Por exemplo, a claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Então, essa conjunção E da ideia de soma são duas ações, terminar e descansar, tá bom? Duas ações que são unidas pela palavrinha E. Lembrem que uma frase, ela é caracterizada pela presença de verbo. Verbo é a noção de movimento, de ação. Terminar e descansar são dois verbos. Logo, temos duas orações que estão ligadas com a conjunção E. Então, a letra B da primeira questão, a resposta certa é soma, tá certo? Bora lá para a segunda questão. Agora, releia esta outra frase. Se vocês a libertarem, ficará noite para sempre. Letra A da segunda. Qual é a condição para que fique noite para sempre? Libertar quem? A noite. Essa é a condição. Condição é libertar a noite, tá bom? Letra B. Que palavra estabelece essa relação de sentido? Qual é a relação de condição? Só vai acontecer uma coisa se fizer outra coisa. Então, qual é a palavrinha que dá esse sentido de condição? Marque lá. C. Quadrinho verde. C. Tá? Letra C. Letra C. Reescreva a frase, trocando a palavra que você assinalou pela palavra caso. Faça as adaptações necessárias. Então, eu vou tirar a palavrinha C e vou colocar a palavrinha caso. A nossa frase ficará assim. Caso vocês a libertem, ficará noite para sempre. Certo? Terceira questão. Releia mais uma frase. Letra A. A conjunção em destaque estabelece que relação de sentido? Olha aí. Todos tinham muito medo da cobra grande. Mas, sem I. Mesmo assim, iam procurá-la. Esse mais, sem I, dá ideia do quê? Sem I. A ideia de contrário, de oposição. Não é isso? Então, marque lá também. Quadrinho oposição. Bora lá. Página 19. Letra B da terceira questão. Reescreva a frase, substituindo a conjunção por outra do quadro e mantendo o sentido. Qual é o sentido que nós temos que manter? É justamente o sentido da oposição. Certo? Nós temos três palavrinhas aí no quadro. Entretanto, nem e caso. Caso, nós vimos na questão anterior que caso é sentido de condição. Então, eu não vou usar essa palavra. Nem, também não tem sentido de contrariedade. Qual é a palavra que sobra? Entretanto. Então, substituindo a palavra mais por entretanto, a nossa frase ficará assim. Todos tinham muito medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la. Aí tem o nosso quadro que eu coloquei na última aula. Nós conversamos sobre ele, estudamos, fiz explicação. Espero que vocês tenham entendido. Tá certo? Sobre as conjunções aditivas, adversativas e condicionais. Bora lá para a quarta questão. Vamos lá. Quarta questão. Reescreva as frases unindo-as por uma conjunção conforme o sentido indicado entre parênteses. Bora lá? Letra A. Mário leu o livro. Ele sabe como a história termina. Eu quero o sentido de adição. De acordo com o quadro, qual é a palavrinha que eu vou usar para dar a ideia de adição? Nosso quadro amarelo da página 19. A palavrinha E. Então, bora lá. Mário leu o livro e sabe como a história termina. Mário leu o livro e sabe como a história termina. Letra B. Giovana ficou triste ontem à noite. Ela está feliz agora. Agora, oposição. Giovana ficou triste ontem à noite, mas sem I está feliz agora. Letra C. Os alunos pedem autorização. Os pais concordarão. Uma ideia de condição. Eu quero condicionar a petição dessa autorização. Então, vai ficar como? Se os alunos pedirem autorização, os pais concordarão. Tá bom? Quinta questão. Complete as frases de acordo com o sentido da conjunção e destaque. Olha só. A tia vai dar a sugestão de como você podia completar a sua frase. Tá bom? Bora lá. Ela só ganhará presente se concluir as tarefas, se obedecer, se lavar a louça, se guardar os brinquedos. Tá? Uma condição. Tá certo? Letra B. Ele ganhou o presente, contudo, não gostou. Contudo, não usará. Contudo, não abriu. Contudo, continua triste. Tá bom? Letra C. Ele ganhou o presente e sorriu para todos. E ficou muito feliz. E saiu brincando. Tá bom? São apenas sugestões de como você podia completar a sua frase. Tá certo, crianças? Aqui a gente termina a nossa correção. Nossa próxima aula já vai ser postada também. E aguardo vocês na próxima aula. Certo? Beijo da tia. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.